Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade no sistema alternativo, vocês sabem que chega aqui no nosso canal. E por falar em novidade, esse aparelho que foi recorde de vendas, finalmente vai sair atualização para que ele volte a funcionar. Os caras vão soltar atualização para esse aparelho, então você não precisa comprar um aparelho novo, calma lá que eu vou mostrar. Se você tem esse aparelho aí, está na gaveta, está com ele parado, porque ele não estava funcionando mais, ele terá nova atualização, inclusive a atualização ficou pronta, eu vou mostrar para vocês como é que ele ficou após a atualização, tá? Então ele vai voltar a funcionar. Mas antes eu já peço a você aí que deixa aquele joinha e seu like, caso ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botãozinho inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como sempre, no oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. Além dos aparelhos alternativos, a Bahia Eletro hoje tem à disposição lá vários aparelhos do 7HD regional. Você pode estar entrando em contato com o setor de vendas, agora tem dois contatos para melhor lhe atender. Chama qualquer um desses contatos aí no WhatsApp e faça a sua compra que a entrega é garantida. Bahia Eletro. Bom, vamos lá. E que aparelho é esse que vai receber atualização? Esse aparelho que foi recorde de vendas? Estou falando desse modelo da Tocom, ele mesmo. A marca abandonou literalmente e a atualização ficou pronta. O pessoal falou, não, esse aparelho não pode morrer assim. É um aparelho antigo, mas compensa a gente trazer aí nova atualização para ele, já que tem muitas pessoas que tem esse aparelho parado. Estou falando aí, ó, do PFC-HD. É, esse modelo aí é o CCM. Ele não terá SKS. Eu quero até fazer uma retificação aqui. Eu já até havia informado que iria sair a atualização. Essa atualização já está pronta. Vocês estão vendo aí para passar as imagens aí, ó, já atualizando ele. Ela deve sair amanhã para vocês publicarem, mas a atualização ficou pronta, rodando lisinho pelo IKS. Fazer uma retificação, porque naquele momento que eu mostrei o aparelho, eu disse PFC-HD2 CCM, mas foi só um erro na expressão, né? Vocês sabem que o PFC-HD2 ele é ACM, ele tem SKS 613 e tem IKS. O que não tem e que é CCM é o PFC-HD. Esse aí que recebeu atualização agora, está recebendo agora. Vocês vão ter essa atualização para ele, para ele voltar a funcionar. Aí você terá que colocar um código da Prime Video. Você só paga uma única vez por esse código, tá? Ativa ele e você terá os canais HDs de volta, porém, só pelo IKS. Ele não terá sinal nas duas antenas, pois se trata de um aparelho antigo, um aparelho que não tem mais a tecnologia aí, a CM. Ele está ultrapassado, ele não funciona mais pelas duas antenas, só com o IKS. Uma antena mais internet, o PFC-HD, esse que é o CCM. Estão fazendo essa retificação aí que eu disse naquele vídeo, mas os meus inscritos, eles entenderam, né? Que eu estava mostrando a foto e lá embaixo ainda tinha CCM. Mas algumas pessoas questionaram, então eu estou aqui para fazer essa retificação. Foi um erro que eu cometi, eu sou ser humano também, estou sujeito a erros. Então, na hora eu me expressei mal, eu falei PFC-HD2 CCM. Na verdade, o PFC-HD2, ele é ACM e já tem atualização para ele há um bom tempo. O que a gente está se referindo aí é o PFC-HD. Pois bem, esse aparelho vai receber atualização, creio eu, que amanhã ele já solta, não sei se vai soltar hoje, tá? Mas eu já recebi aqui um sinal positivo, que a atualização redondinha funcionando. Vocês viram aí as fotos, já atualizando, já atualizaram, já funcionaram, fizeram busca de canais. O aparelho está rodando liso, liso, liso pelo IKS abrindo toda a grade dos canais HD. Então, quem tem o PFC-HD, o antigo, não joga ele fora não, que ele vai voltar a funcionar com o código da PrimeVisio. Combinado? Então, se essa informação foi útil para você, deixa aquele joinha para fortalecer e, acontecendo, chega aqui no nosso canal. Seja mudança na operadora, seja novas atualizações, novos canais, qualquer assunto desse tipo, chega em primeira mão no nosso canal. A gente se vê sempre por aqui. Tchau, tchau!